E salve, salve galera! Mais um vídeo Vaptrupt aqui, eu vou postar meus vídeos em agosto, tá chegando agosto, tá chegando agosto e aí tô fazendo esse vídeo aqui Vaptrupt pra vocês, tá bom? E vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. É isso aí galera, espero que vocês gostem aí desse vídeo, né? Que vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom. E, é... Larga o dedo no like e pra você que não é inscrito, se inscreva, tá? Pra você que não é inscrito, se inscreva e comenta aí embaixo o que vocês acham. Curte, compartilhe e comenta, tá? Larga o dedo no like que é muito importante, tá bom? Então, esse é o vídeo aqui, Vaptrupt, falando sobre agosto tá chegando e eu vou postar esse vídeo em agosto galera, tá bom? Espero que vocês gostem, valeu e até a próxima galera. Tchau, tchau, até mais, até a próxima, valeu!